FrosBit né, eu tô gravando uma sequência de vídeos somente jogando os games do Atari, tá bom? Enquanto eu for me lembrando, entende? Né? E aí foi né, uma porrada de jogo que eu já não me lembro mais né Depois que a gente jogar um pouco o FrosBit, FrosBit aliás né, FrosBit, gelinho, gelinho né Vamos jogar o gelinho um pouco né, e aí a gente vai pro Triângulo das Bermudas Que eu esqueci o nome do game, né? Eu esqueci o nome do jogo Eu vou pesquisar, eu vou colocar Triângulo né, pra ver se vai aparecer né É um jogo legal pra caralho Depois eu quero jogar o jogo do navio, que se controla um Submariner aliás Submariner né Se eu não me engano, o nome do jogo é Submariner Se eu não me engano né E aí mano, a gente né Ó, eu já me lembrei de 10 jogos mais ou menos Já foi, é... Os games famosos já... Então, né Já tá... Já tô matando tudo né Já foi Enduro Foi... Freeway Tá ligado? Depois do gelinho, aí a gente vai jogar mano Ó, também tem o Pega Ladrão, o Foda Bicho Aqui eu né, eu me lembro dos jogos do Atari Mas eu não consigo falar o nome O nome, tá ligado? Eu não sei qual é o nome Que nem o do Pega Bandido né Tem o Pega Ladrão mano, mas e o nome? E aqui estamos, tá bom? Alt, Enter né Vai, Alt, Enter Porra, porra essa Agora foi Param Param, pam, pam, pam Alt, Enter né Vamos lá Opa, 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 opa Deu merda, deu merda, deu merda Volta, volta né Por isso que eu jogo com Trapassa, tá ligado? Né Vem lá, calma Ó lá Quando eu vejo que vai dar merda Já logo salvo o jogo Volta Entendeu? O esqueminha que eu faço Trapassa mano, trapassa Aqui no meu canal, mano As gameplays que eu faço Sempre contrapassa Tá ligado? O jogo consiste, né? Você tem que descer e subir Tá ligado? Deu merda Você tem que descer rapidão Tá ligado? As pedras de gelo As pedras de gelo Volta Tu consegue mudar o percurso ali Tá ligado? Entendeu? Voltei pra lá Tá ligado? Você tem que fazer uma casinha aqui Se eu não me engano Você tem que fazer uma casinha Tá ligado, né? Ó lá Agora sobe Ainda não fez a casinha Entendeu? Entendeu? Ó Opa, opa Deu merda Volta Trapassa, trapassa Ó Boa, boa A gente sobe ali, né? Na verdade A gente tem que Descer Ó lá Tem que descer e subir Ó O tempinho, né? Os graus ali, mano Ele vai descongelando Até a ponta de esquentar Tá ligado? 3, 2, 1 E vai acabar Game over Tipo assim Como se Do zero absoluto Começasse Ó Tá vendo? Tá vendo? 43, 42 graus, né? Negativo ali Tá ligado, né? É o tempinho Aí Quando chega Chega no zero Significa que Esquentou Tipo assim Tá ligado, né? Ó Passou a fase E aí Quando esquenta, mano Aí dá game over Ó Começou a ficar difícil Entendeu? Boa Caralho, hein? Boa, molecão Muito bom Foi bom agora, hein? Ó Desce Tá vendo? Aqui, ó Ó Desce 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 Não Volta, volta Às vezes, mano Eu só Ah Tu pode pegar o peixinho Tá ligado? Aqui, ó Ó Tá vendo? É bom saber, mano Então eu vou fazer logo a maldade Aqui, ó Tô com fome, tá ligado? Isso E, ó Pega um Pega outro Isso E pega outro também Tô com fome, tá ligado? Isso Não tem Não interessa pra você, palhaço Falou, mano Aqui, ó Virado na sardinha Tá ligado? Eu sou O sardinha O bodybuilder Não tem, moleque? Aqui, ó Daqui a pouco a gente vai virar o sardinha O bodybuilder Vem Ó Porra O último, o último, hein? Pra fechar com chave de prata Tá ligado? Ó lá Entra pra dentro do barraquinho aqui na face E, ó E esse foi, né? Frostbite, né? Agora, ó O seguinte, ó Eu vou pesquisar, mano Caralho Puta Não vou me lembrar o nome do jogo Tá ligado? Enduro Já foi Já joguei River Ride Hero Já foi Então Vai Triângulo Isso Bermuda Triângulo 1982 Data Age Esse jogo é bom pra caralho, mano Esse jogo é bom Ó Observa Observa É um jogo de É tipo R-Type Tá ligado? Só que no caso, mano Você controla Um Isso aí, mano Ó C tá debaixo do mar Tá ligado? E daqui a pouco Eu vou jogar, mano O jogo do O jogo do Submarino Tá ligado? Que não é isso aí não Que eu tô falando, tá? Esse aí é o triângulo Das bermudas Tá ligado? Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Eu tô tentando Me lembrar O nome do jogo, mano Que tu controla Um Um Submarino E você tem Você tem que salvar Os 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 nadadores Tá ligado? Você tem que salvar Os nadadores Porra Pernilongo Sai daqui, mano O Pernilongo Ele tá me picando Eu tenho raiva Dos Pernilongo Que ele 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 Não Eu quero que ele Me pica E vai embora logo Tá ligado? Me passa Nem que sai correndo Mas não Ele fica fazendo carinho Tá ligado? Eu penso que é uma morena Querer um transato Tá ligado? Isso Triângulo das bermudas Eu tinha a fita Aí, mano Eu tinha essa fita Aí, mano Mil pontos Caralho Boa Eu Eu quero matar Esse tubarão branco Aí, ó Aê Tem um esqueminha Que tu faz ali Pra tu pegar os bagulhos Caralho, mano Eu tô confuso Esse jogo Ele tá passando Tão rápido, mano Que eu não Eu quero olhar Pra você Mas não consigo Tá ligado? Sai, vai pra lá Eu quero olhar Pra você Caralho Né, mano? Né? Pronto, né? E agora Como Como que eu vou Eu vou me lembrar, mano? Do jogo Do Pega Bandido, né? Do Do Polícia e Ladona Sexta-feira 13, vai É Free Day, né? Free? Não É Halloween Halloween Isso, Halloween, né? Sexta-feira 13, né? Eu joguei pra caralho ele 1983, tá? Esse aí eu joguei bastante Você controla a jumentinha, né? E ele quer Dar uma rombada aí Tem que pegar um moleque E escoltar ele Vem, rombado Vem, vem Então Porra Não pagou a conta de luz? Tá que nem eu? É, foda, hein? Né? Tu entra lá dentro Sai lá embaixo Vai Isso O esquema O esquema é você, né? Você tem que procurar O O O cabiçulinha Tá ligado, né? E você faz a escolta dele, mano É que eu esqueci Pra onde é que você tem que levar O molequinho Ave Maria E tem como enganar ele Tem como Quer ver, ó? Deixa ele embaixo, né? Entendeu? Ó Aí tu sobe e vai rapidão Tá ligado? Entendeu? Ó O arrombado lá Vem, vem, amigo Porra Isso Peguei logo uma peixeira Vou matar o Charlie Bronson Tá ligado? Isso Vem, vem, vem Caralho Ele arrombou a nossa cabeça Né, molecão? Ó Pior que ele vem na reta do moleque Tá ligado? Né? Olha Eu esqueci pra onde é que Pra onde é que tem que levar Esse moleque aí Tá ligado? Vai acabar a fase E aí, meu filho? Cadê você? Vem Aê Ah Aqui é a sala da paz, né? Né? É, mano É a sala da paz É aí, ó Halloween, né? Mais conhecido como Sexta-feira, entendeu? Sexta-feira da paixão, né? É mesmo, né? Eu poderia ter feito um tema Hoje de Halloween, né, mano? Sexta-feira 13, né? Caralho Ó Não pagou a conta de luz Tá que nem eu, tá ligado? Né? No momento certo, hein? E vai Então, ó Tu tem que pegar o molequinho Tá ligado? Arrasta ele pra lá E vai que vai Vai que vai Vai que vai Não aparece não Chupa-cabra Isso Opa, 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 opa Aê 1350, tá vendo? Esse foi Halloween, né? Vamos sair daí, né? Caralho, mano E agora Como que eu vou me lembrar, mano? Eu tô quase me lembrando O nome do jogo Tá ligado? Alt, Enter Eu vou ter que pesquisar, mano Vou ter que fazer aquilo Que eu não queria, entende? Que é pesquisar, né? Também eu consegui jogar bastante, hein, brother Tá ligado? Consegui jogar bastante jogos, mano Ó Porra, mano Eu tô no quarto vídeo, né? Quatro vídeos, né? Cada vídeo tem 20 minutos Tá ligado? E aí eu joguei 3 jogos Mais ou menos, entendeu? Ó Já não me lembro Eu tenho um Pac-Man, né, mano? Mas é o seguinte, né? Já que estamos aqui no No Com a internet É o seguinte, né? Ó Eu vou escrever Games De Atari Eu não vou abrir ainda O YouTube, tá ligado? Não, não Eu vou deixar um vídeo Tá ligado? Eu vou deixar um vídeo Só pra gente ficar vendo aí Os melhores jogos, tá? Vamos fazer gameplay, né? Então a gente vai A gente ficou aí Quatro vídeos Fazendo É Gameplay Tá bom? Atari 2060 Jogos Cadê? E pra eu lembrar agora, mano Aqui, ó Quer ver, ó Nesse vídeo, mano Eu vou jogar O jogo do Do Polícia e Ladrão, tá? E o Come Come Tá bom? Hero Já foi, né? Tem um Poly Position Também pra gente jogar, hein? Tá ligado? Mega Mania Entende, mano? Frost Beat Já foi Cadê o Pega Bandido, mano? O Jungle Hunt Já foi, tá ligado? Super Breakout Também é interessante, hein? Keystone Capers Tá feito, tá feito Fecha aí, né? Sai daí Tá feito, tá feito Alt Enter Keystone Skips, né? Vamos fazer a gameplay também Aqui, ó Ó lá, ó Aqui, ó Ok 1983 Tá da Activision, né? Vamos jogar ele também, né? Tá bom E aí está, né? Perfeito, hein, mano? Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Né? E agora? Espera ali Descer no elevador, né? Tá ligado? É Isso aí, mano Ó Todos os jogos Que eu estou jogando aqui Bicho, é Eu tive a fita, entendeu? A fita Ou era igual aqui, né? Quatro jogos, né? Ou se não Era uma fita só, entendeu? Ó Tem um Tem um rombadinho lá, ó Ele desceu A gente desce E Põe sebo nas canelas Isso Vamos lá Correndo Agarra no Pescoço dele Isso Olha, mano Eu estou doido Para fazer uma piada aqui Uma comédia Mas vai envolver, mano Política E estamos numa época Né? Estamos numa época De sensibilidade, né? Perfeito? Eu estou doido, mano Para, né? Para fazer uma comédia Em cima desse bagulho aí Só que vai Eu vou tocar no tocante No tocante Política Tá ok, né? E aí não Não vai virar, né? Não vai virar Então A leitura do jogo é essa, né? Ali tem um mapinha Tá vendo? De branquinho É o, né? É o nosso queridíssimo, né? Bandidim Bandidim E de preto Aqui é nós Aqui, né? Ó E ele é inteligente, ó Se liga, ó Quando ele vê que a gente Continuou no elevador Adivinha? Ele vai voltar Aqui, ó Ele voltando Mas não vai adiantar nada Tá vendo? Não vai adiantar nada Ó lá No pescoço No pescoço Tá vendo? Entendeu? Keystone Keepers Muda Não, não Vai, vai Vai, vai Não, não Muda, muda, muda Senão vai ser foda, né? É Mega Mania Isso, vai Aqui, ó Mega Mania, né? Em 1982 Da Activision Também, tá bom? Esse, tá Esse jogo é bom demais, hein? Esse aí é bom Esse é bom Ó lá Glacear Glacear E você controla, né? A mira, tá ligado? O tiro, né? Você consegue controlar O tiro também O tirinho Porra, mano Eu tô parecendo aqueles Como que é? Esse Extra Extra Bionico Que tem o olho igual Do PC Siqueira Tá ligado, né? É É Extrafóbico Esqueci o nome da palavra É Extrafóbismo, né? Que nem o Que nem o Lembra que o O PC Siqueira Ele fez cirurgia Tá ligado, né? Caralho Morri gostoso Agora, hein? Já vou embalar Um Pac-Man Fechou? Aí a gente termina Tá bom? Já vai Já vai Já vai Já vai Emendar um Pac-Man Tá ligado? Caralho Tem um Soccer Também, mano Hein? Mega Mania Mega Mania Vai, vai, vai Será que eu consigo, mano? Meter um Pac-Man E o Soccer Também Pac-Man, né? Eu vou pegar aí, mano Que é o Pac-Man Porra, cadê o bagulho? Pac-Man Não O hack não, caralho Eu quero o Oficial, né, mano? Só tem hack aí Porra, só tem hack ali, mano Olha lá O jogo não vai abrir Vai outro Ah, não Isso aí não é O outro É Não, mano Tá estranho Tá estranho isso daí Tá estranho Sai Opa, melhorou 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 Mas é É a versão hack Tá ligado Tem algum tipo de modificação aí Clássico, né, mano? O interessante é que a maioria das pessoas tinha essa fita aí, tá ligado? A maioria das pessoas Ó, tu imagina Super Mario World Lá na época do Super Nintendo, não tem? Lembra? Do Super Mario World Tu comprava o videogame e vinha o jogo, não vinha? Então A mesma coisa era o Atari, entendeu? Bom, galera tinha o Pac-Man E se come, come aí, ó Comemos duas raparigas Lá, moleque, ó Eu sou comedor Isso Bom Pac-Man rapidamente Rapidamente, né? Soccer também, né, mano? Que também é um clássico, né? E tem, mano, o Box também Soccer de 89, hein? Telegames Isso eu joguei bastante, tá? Vamos lá? Somos do time amarelo, tá? De amarelo, tá bom? Isso aí é um clássico, hein? É um clássico, mano Cruzeiro e Grissiúma, né? O engraçado, mano É que na época Daquilo que eu jogava isso aí, mano No Atari A galera tava jogando lá o O International Superstar Soccer, mano Primeiro, primeiro, tá ligado? Que é de 95, né? E O meu Atari tava com problema Só que eu tinha os controles, né? E eu tinha fita pra caralho E eu jogava no Atari, mano Da minha prima Ela tinha um Atari, tá? Entendeu? No primeiro Esse vídeo aqui é o número 4, tá? Tu vai lá no vídeo 1, tá? No vídeo 1, mano Eu resumi aí O meu O meu passado Com o Atari Caralho, pega a bola, bicho Porra, né? Foi obrigado a começar de novo, né? Ó Nostalgia, hein, mano? Que nostalgia, hein? E pra finalizar aqui As nossas gameplay, mano Vamos com Box Box É Boxing de 1980 Joguei pra caralho isso aí Joguei bastante Eu sou de branquinho, tá bom? De branco, tá bom? Mas eu queria ser o outro lá Que eu sei que o outro lá É o MacTaz, tá ligado? E aqui é o Alondelon Aqui, né? Preto e branco, hein, mulecão? Caralho, hein? Tem uma sessão que tu emenda, bicho Tá ligado? Ó, é quase, né? Ele vai pra lá e pra cá, entendeu? Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce, entendeu? Quando tu consegue, mano Pressionar o carinha lá, mano O Alondelon Colorido, colorido Aqui, ó Tem um jogo de golfe também, mano Entendeu? Caralho, 22 minutos, hein? Eu tenho que parar o vídeo, hein? Eu vou parar, mano Vou parar Chega, chega Chega Senão vai ser foda, tá ligado? Chega, né? Porque se deixar, mano Eu fico aqui 50 minutos, entendeu? O que que eu vou fazer agora? É simples, né? A gente vai, ó O que que eu vou fazer agora, mano? Simples Observa agora o que que eu vou fazer Quer dizer, no próximo vídeo, tá bom? Tá No próximo vídeo, mano No próximo vídeo, ó Observa, ó Tá vendo? Dezenove horas trinta e cinco minutos, né? Tá vendo? No próximo vídeo, ó A gente vai pro YouTube Vai falar sobre jogos, né? No YouTube Eu vou procurar algum canal, mano Que fale sobre todos os jogos Tipo assim, ó A gente vai procurar algum canal no YouTube Que mostre os melhores games do Atari Aí a gente vai trocando uma ideia Vai conversando, tá? E esse vídeo, ele vai durar talvez 40 minutos Depende, tá? Depende, tá bom? Então, resumidamente, né? Esse vídeo aqui é o de número 4 Tá bom? Jogando assim, rapidamente Entendeu? Me lembro do jogo Vou lá, abro, jogo Foi isso, tá? O que eu fiz foi isso Tá bom? Eu não podia, no primeiro vídeo, mano Ir pro YouTube, né? Que aí eu ia ver uma porrada de jogo Tá ligado? Eu queria forçar, mano As minhas memórias, né? As minhas lembranças E eu consegui, entendeu, mano? Eu consegui me lembrar de que nem Eu tô me lembrando Eu me lembrei do golfe agora, né? O jogo de golfe, né? Tem o de tênis, se eu não me engano Tem o jogo de tênis Tem o de dama Tá ligado? Tem o jogo de dama também Damas, né? Bom, no YouTube a gente vai ver isso, tá bom? Então, daqui a pouco Daqui a pouco a gente volta, cara Com Aqui, ó Cadê? Nunca consigo fazer o bagulho lá Eu só fiz uma vez, né? Vai Isso Eu queria deixar só Só a data ali, tá ligado? Eu não quero deixar isso aqui antes, né? Eu consegui fazer isso aí Só uma vez só, mano Tá ligado? Ó Às vezes eu consigo fazer, tá ligado? Opa Agora eu acho que vai, hein? É difícil de fazer isso, tá ligado? De vez em quando eu consigo, mano Tirar a barra de tarefas E isso aqui, entendeu? Então no próximo vídeo A gente vai no YouTube, né? E a gente vai acompanhar, né? Eu venho aí como narrador, tá bom? Eu vou fazer uma espécie de apresentação Tá ligado? Mas bem arrombada, né? Uma apresentação bem arrombada E aí, brother Eu vou tentar, mano Bater 50 minutos ou 40 Tá bom? Tá bom? Então daqui a pouco eu volto, hein? Fechou? 19 horas 38 minutos Quarta-feira 12 de outubro De 2022 19 horas 38 minutos 20 horas 38 minutos 30 minutos E aí E aí